Então hoje, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, uma tradição e que a cruz ela é sempre uma expressão que se diz assim, um paradoxo o que é paradoxo? É uma palavra meio diferente, não é muito usada contraditória, contradição, ao mesmo tempo que ela é o suplício o sacrifício, ela é o sofrimento, representa tudo aquilo que a gente rejeita não quer, tem medo, fugimos, ela é para o cristão, a partir da pessoa de Jesus a salvação, a vida, o caminho para Deus então é um conceito, digamos assim, um entendimento contraditório e até hoje, quando a gente vê sinais de que a cruz chegou ou vai chegar a gente já começa a entrar em pânico, ai meu Deus mas isso é um grito da natureza, porque o próprio Jesus quando ele estava no horto das oliveiras, que ele percebeu que era necessário, como ele diz aqui assumir a cruz, abraçar a cruz, a primeira reação dele foi esta afasta de mim este cálice, eu não quero, eu não suporto, eu não vou aguentar mas depois, uma palavra que vocês usam muito, se recolocou e disse, tá bom, mas já que é para assumir então, que seja feita a tua vontade e abraçou a cruz então, também na nossa caminhada acontece a mesma coisa então quando vier e que a gente tiver o mesmo sentimento de Jesus então que possamos ter a mesma atitude de Jesus dizer, eu não quero, não estou contente, não gostaria de passar por isso não gostaria de assumir essa dor, essa ação mas se o Senhor se recolocou e abraçou, então me dá a graça vou confiar em ti, me dar as forças e assim vou assumir então é sempre essa luta, essa contradição, é sempre esse paradoxo de viver com a cruz, que o próprio Jesus viveu o próprio Jesus enfrentou e aí conosco, claro que não é diferente se a gente olha a vida também dos santos, a mesma coisa a mesma coisa, eles sempre tiveram cruzes, provações e em determinado momento, sentiram, não vai dar mas depois, tiveram a mesma atitude de Jesus agora uma atitude, nós devemos nos vigiar para assim, não ir realmente para o lado oposto é essa atitude do povo aqui de Israel que quando se apresentou o sofrimento no deserto eles começaram a murmurar e a falar contra Deus e se revoltar contra Deus e aí quanto mais eles se revoltavam e falavam contra Deus mais a situação ficava mais difícil mais as serpentes, aumentavam o número e mordiam e atacavam e aí foi quando veio o sinal e se fala com esse Moisés pediram a Moisés, fala com esse Deus para aliviar e aí ele deu o sinal que já era uma previsão uma previsão, digamos assim, uma antecipação de Jesus e aí ergueu a serpente, não a haste e aí disse, quem olhar e acreditar e aqui a gente vê assim como a cruz está assimilada à fé aquele que olhar para a serpente e pedir ajuda e confiar em Deus o veneno será curado então quer dizer, a fé é o antídoto para a gente ter força para abraçar a cruz e ir para frente então é despertar dentro de nós aquela força aquela força que vem de Deus aquela confiança que vem no Senhor porque na cruz nós nos sentimos impotentes fracos, sem força e aí é onde devemos dar esse passo de qualidade esse passo de fé e dizer eu não suporto eu sou fraco, eu sou impotente não tenho força mas o Senhor tem o Senhor pode me dar força o Senhor pode me tirar dessa situação o Senhor pode me livrar desse sofrimento e Ele faz que foi o que Jesus fez que está aqui então para todos nós, comunidade cristã Jesus, a cruz ocupa o lugar central da nossa igreja da nossa fé então por isso ela está associada à fé então viver a cruz abraçar a cruz é uma atitude de fé uma atitude de confiança uma atitude de entrega total nas mãos de Deus então hoje a liturgia nos faz esse convite como está a minha fé a minha relação com o Senhor a minha confiança no Senhor e principalmente nos momentos em que a cruz se apresenta aí ela é proporcional claro a circunstância a história a situação que nós vivemos mas ela se apresenta e aí tem uma outra expressão que me ajuda muito que inclusive ela diz assim é uma expressão da Kiara Lube não devemos desperdiçar a cruz então desperdiçar a cruz é exatamente essa atitude com o povo de Israel quando ela se apresentou eu não quero eu fujo eu rejeito eu falo contra Deus eu me revolto então aí é um desperdício mas aí ela veio o Senhor já que o Senhor me pede isso me custa não gostaria quero fugir mas vou me recolocar isso é não desperdiçar vou assumir e vou enfrentar e vou abraçar confiando que tu que permitiu eu passar por essa situação vai também me dar a graça e a força porque a cruz ela é a passagem para a ressurreição para a vida nova então a cruz ela não fica na cruz Jesus não ficou na cruz ela é um sinal de que tem a vida eterna que tem a ressurreição que depois dessa situação vem a graça vem a vida nova vem a ressurreição então porque aí se a gente não agora eu quero ficar na cruz o tempo todo aí já é outra coisa já é uma patologia se chama masoquismo é isso então alguém que gosta de sofrer e quer o sofrimento aí aí é uma doença é uma patologia que se chama masoquismo faz parte né vem mas eu quero superar eu quero passar pela cruz como Jesus e chegar a ressurreição chegar a superação chegar a vida nova a solução daquela situação depois de abraçar devo dar o passo e Senhor entra na história o Senhor me ajuda pra poder eu passar e superar essa cruz e chegar a ressurreição e chegar a vida nova e alcançar a salvação né então a cruz nos ajuda nesse sentido ela é a passagem mas a gente tem que olhar lá na frente que é o caminho para a salvação o caminho para a vida nova o caminho para a ressurreição então cada uma aqui cada um que está nos acompanhando nas comunidades está celebrando conosco tem sua cruz então sempre olhar eu não vou ficar na cruz a cruz é somente para fortificar a minha fé confiar no Senhor e seguir em frente para atingir o objetivo para chegar a salvação a vida nova a ressurreição eu estou aqui vendo dois representantes da casa sol nascente né que ontem teve uma missa bonita que solene celebrando os 30 anos e a casa sol nascente nasceu aqui né na fazenda da esperança que hoje tem aqui em Guaratinguetá tem na cidade de Lagoinha tem em Fortaleza e acolhe né aquelas pessoas que né pelo sofrimento da vida adquiriram são portadores do HIV e essa doença às vezes vai ganhando força limitando fisicamente e precisa de um ambiente né em que possam ter os cuidados devido para viver dignamente como filhos e filhas de Deus mas essa casa também nasceu da cruz nasceu do sofrimento né eu estava na época em 90 quando acolhemos muitos rapazes que aqui descobriam por a fazenda pedir que fizesse os exames de saúde descobriam que era portadores naquela época não tinha né ainda a medicação como tem hoje o tratamento como tem hoje os cuidados como tem hoje isso tinha muita rejeição muito preconceito e a família não queria a sociedade não queria e olha que era um sofrimento às vezes a doença ganhava força né era não mais por conta da doença mas por conta do sofrimento da rejeição e que sentiam-se condenados eu dividi quarto lembro muito bem do Marcelo veio de São Paulo chegou aqui descobriu e quando ele tomou consciência que ele era portador e que não tinha ainda uma cura um remédio ainda estava em tratamento ele entrou né assim depressão e foi foi se entregando e a gente dividia quarto e tinha que cuidar e dar comida e dar banho e fazer todo esse processo foi esse sofrimento que o seu João Rosendo pai do Nelson né que é fundador do Fazenda Esperança que estava acompanhando e cuidava bem da questão da saúde que foi percebendo essa necessidade percebendo desse cuidado especial que precisava ter e aí claro né junto com os fundadores e aí equipes e médicos pessoas também da cidade né doutora Heloís e tantos outros que apoiaram e foi nascendo essas casas essa obra que hoje faz tanto bem mas nasceu de que? nasceu do sofrimento então aqueles que sofreram naquela época né é que foram instrumento também de Deus para que nascesse uma obra toda obra de Deus ela também nasce de um sofrimento né fazendo esperança também tem sua raiz também tem sua cruz e assim todas as obras então a gente precisa entender que para nascer uma vida para gerar algo o sofrimento acompanha o sofrimento faz parte né aqui temos mães com crianças né mas sabe quando a mulher descobre nossa eu tenho visto grávida eu tenho filho é uma grande alegria mas sabe também que vai ter todo o acompanhamento da gestação as dores do nascimento todo o processo de criação mas para que essa vida venha né e cresça e realmente né seja um dom de Deus alguém alguém tem que abraçar alguém tem que assumir alguém tem que se sacrificar então a gente vê que a cruz ela é sempre essa passagem para gerar vida para gerar frutos e tudo isso para a glória de Deus então que o Senhor né nos ajude nos dê força nos sustente que possamos abraçar as pequenas e grandes cruzes em vista de gerar frutos e vida nova em nós e através de nós para a glória de Deus louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para a glória seja o Senhor louvado